A CIDADE NO BRASIL Ora, antes de começar este vídeo de pesca, quero agradecer todo o apoio fantástico que tenho tido. Tanto no Youtube como no Facebook, vocês são um espetáculo. E agora sim, vamos ao vídeo. A CIDADE NO BRASIL Vou lá. O que é? A CIDADE NO BRASIL F discussion Por isso pelo menos todo, até o próximo dia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.